Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você para tomar a sua Bíblia, para abri-la no livro de provérbios e acompanhar conosco este estudo. Estudo neste livro tão maravilhoso que nos ensina a viver, que nos ensina as coisas práticas para que tenhamos uma vida bonita, uma vida reta, uma vida saudável, uma vida que agrada a Deus e que traz para nós o sabor da verdadeira felicidade. No programa de hoje, conversaremos sobre a verdadeira riqueza. Tem riqueza e riqueza. Vamos ver o que diferencia uma da outra. Qual é a verdadeira riqueza? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. Na vida, nós às vezes olhamos pessoas que têm tantos bens, têm uma casa tão bonita, têm vários carros na garagem, viajam quando querem, compram as coisas tão caras, uma bolsa, um sapato, um adereço caríssimos. Comem nos melhores restaurantes, vestem as melhores roupas, esnobam com a sua diversão e com seus bens. Seriam estes os verdadeiros ricos? Seriam estas pessoas donas de tanta coisa e os verdadeiros ricos, a verdadeira riqueza seria esta? O que a palavra de Deus nos diz sobre a verdadeira riqueza? Vamos ver? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 13 e veja o que diz o versículo 7. Diz assim, Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Se prestou atenção, isso não é uma frase de para-choque de caminhão, isso não é uma frase solta e dita por alguém, algum fa... Não! Esta é a palavra de Deus. Uns se dizem ricos sem terem nada, nada. Na verdade, nenhum de nós possui coisa alguma. Jó, ele diz, Nu entrei neste mundo e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uns se dizem ricos sem terem nada. Ah, você olha aquelas casas, aquelas mansões, aqueles nomes magnata, milionário, bilionário, trilionário, dono de tantos bens, com tanta riqueza, com tanto dinheiro. E será que isso tudo lhe pertence mesmo? Alguém perguntou na morte do Senhor Safra, o dono daquele banco Safra, perguntou ao seu contador, Quanto foi que o Senhor Safra deixou? Ele queria saber qual a fortuna que ficou. E ele perguntou para o contador, quanto foi que o Senhor Safra deixou? E a resposta foi, ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Ou seja, ele não levou nada. Não lhe pertencia nada. Às vezes a gente olha as riquezas das pessoas e pensa, Fulano é rico, Beltrano é rico. Mas os dons, até o dom de adquirir riquezas, vem de Deus. É um dom. É um dom. Tem gente que trabalha, trabalha, é tão inteligente, faz tanta coisa, e tem uma mente maravilhosa, ou descobre, ou é cientista, e tem uma vida simples, humilde, nunca tem tantos bens. E o outro, uma coisinha que pega e dá certo. E aquilo ali, ele faz uma fortuna. Com seu trabalho, com sua capacidade, mas houve algo especial. Houve um abrir dos céus para que ele tivesse riqueza. A Bíblia diz isso em Deuteronômio capítulo 8, que é Deus que dá o dom de adquirir riquezas. Não serão todas as pessoas, mas assim como ele tem o dom de adquirir riquezas, você tem o dom de ensinar, o dom na área da arte, o dom, os dons que Deus nos deu. Dom é presente, dom é favor, é aquilo que Deus nos dá. Mas sabe de uma coisa? Até os nossos dons não nos pertencem, pertencem a ele. Havemos de prestar contas, devemos de levar ao Senhor aquilo que fizemos, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com a nossa família, com o tempo de vida que tivemos, com a nossa saúde e etc. Nós vamos prestar contas a Deus. Você sabia que no hebraico não existe o verbo ter? Não tem o verbo ter. Então, como que eles dizem? Eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho uma cadeira, eu tenho um filho, eu tenho um cachorrinho. Como você diz? No hebraico você diz, existe para mim. Existe para mim um marido, existe para mim um filho, existe para mim uma cadeira, para eu me sentar, existe para mim um cachorrinho, existe para mim. Não é meu, pertence ao Senhor. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Por isso aqui está escrito, uns se dizem ricos, sem terem nada. Vão ter de deixar tudo, tudo, tudo aqui. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando uma atriz de Hollywood, que ganhou um prêmio Oscar, como melhor atriz, uma menina nova, seus vinte e poucos anos, ela teve uma enfermidade, um câncer, muito rápido, e veio a falecer. E ela, sabendo que iria morrer, fez o seu testamento, e com aquela riqueza que ela adquiriu, rapidamente, o sonho dela era ter um Rolls Royce, é ter aquele Cadillac, aquele carro mais caro da época. E ela comprou o seu carro, e ela disse, eu quero ser enterrada, assentada no volante, assentada na cadeira de motorista, do meu Rolls Royce. Então, o túmulo tinha de ser grande. Então, o seu enterro foi uma coisa com guindaste, ela sentada ali no carro, segurando o volante, e descendo ao sepulcro, descendo à sepultura. Era como se ela dissesse, vou levar o meu carro comigo, vou levar o meu sonho comigo, não vou deixar o meu sonho para ninguém, o que eu adquiri para ninguém. A ferrugem, a terra, corroeu tanto o seu corpo, quanto aquele carro. Não levou nada. Uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Então, qual é a verdadeira sabedoria? Como que uma pessoa que mora numa casinha simples, numa favela, talvez, não tem nem os móveis direito, mas ali mora a presença do Senhor. Ali moram os anjos do Senhor. Ali há a presença, o nome do Senhor é glorificado. Uns se dizem pobres, sendo muito ricos. O Salmo 112, de 1 a 9, nos fala sobre um homem rico, um homem feliz. Vamos ver como é a felicidade dele? Vamos ver em que se baseia a verdadeira riqueza? Então, abra neste Salmo. Diz assim, Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, a prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Este é o homem rico. Esta é a pessoa feliz e plenamente rica. A nossa riqueza não é ajuntada aqui na Terra. Você pode olhar uma pessoa que tem uma conta bancária fabulosa. Uma casa com torneiras de ouro, com camas de marfim, com o que há de mais maravilhoso em decoração. Você pode olhar uma casa cheia de tapetes, de quadros, de obras de arte e serem pobres diante de Deus. A riqueza não é aquilo que nossos olhos veem, mas aquilo que estamos acumulando lá. Lá, na eternidade. Jesus disse, Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, mas ajuntai tesouros nos céus, onde o ladrão não vai, onde não tem traça, onde não tem ferrugem, ajuntem tesouros lá, nos céus. Você tem ajuntado tesouros nos céus? Aqui diz que o homem que é rico, ele tem uma família feliz, ele cuida bem dos seus filhos, na sua casa a prosperidade e riqueza, porque ele é um homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Ele é alguém que anda na luz, que anda na verdade. Ele é benigno, misericordioso e justo. Isto significa que há uma pessoa que sabe perdoar, que sabe amar. A verdadeira riqueza está lá, ajuntando tesouros nos céus, distribuindo, ajudando o pobre, ajudando o necessitado e fazendo a vontade de Deus. Você é rico ou você é pobre? Você tem a verdadeira riqueza? Gostaria de ter? Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço, Senhor, que ainda não Te conheço como devia. Reconheço, Senhor, que preciso muito de Ti, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua paz, da Tua presença, da Tua riqueza. Perdoa-me, Senhor, perdoa os meus pecados, apaga toda a minha história tão errada e dá-me um coração puro, um coração para Te amar, para Te servir, um coração rico de boas obras, rico da Tua presença, rico da Tua graça. eu me entrego a Ti hoje e para sempre para viver na Tua presença, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe ricamente, que você seja rico, que você seja salvo, que você tenha o seu nome escrito no livro da vida e que você tenha a grande riqueza da presença de Deus em sua vida, em seu lar, em sua família. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro no próximo programa aqui na Rede Super. Até lá.